Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base logística 2.0 e como eu falei para vocês eu ia aguardar aqui, né, todas as abetinhas fazerem os ninhos aqui embaixo aqui e tá pronto. Tem uma coisa que eu tava notando, que já tinha acontecido quando eu tava fazendo os testes, lá na época que eu fiz o vídeo sobre as abetas, que às vezes as abetas elas simplesmente param de atacar, eu ainda não descobri qual que é o motivo, mas me parece que depois que elas dormem no dióxido de carbono, depois elas não atacam mais, eu tive essa impressão. E elas são ótimas para deletar dióxido de carbono, fala nisso, né, pelo amor de Deus, as bichinhas, elas comem mesmo, não tão nem aí. Então eu vou fazer o seguinte aqui agora, ó, agora que parou aqui a pressão aqui do dióxido de carbono, eu vou fechar aqui de volta, eu vou fechar essas áreas aqui. E aqui, aqui não precisa? Não, só ali mesmo. Beleza. A Jana zerou ali, né, eu fiz aqui um esqueminha aqui pra abrir os pacotes, porque eu tive que trazer umas comidas aqui pra eles, porque a Jana era comilona, né, ela teve umas duas reações ao estresse, comeu tudo. E eu não tô mais produzindo comida aqui nesse asteroide, por exemplo, deixa eu até tirar aqui, ó. Não tô mais produzindo comida aqui nesse asteroide. Então o que que eu quero fazer aqui? A gente começar de fato aqui a botar esse negócio pra funcionar. Eu quero tirar todas essas estruturas aqui, que eu criei, né, pra gente ver se a gente começa a pegar de fato aqui um urânio enriquecido pra valer, né. Vou colocar aqui pra... Construção só. Vou colocar aqui pra retirar tudo. Vamos ver o que que vai acontecer. Os duplicantes, eles estão conseguindo entrar aqui e as abetas não tão atacando eles, tá? Eu não sei exatamente qual que é o motivo, eu não sei se é depois de um tempo, eu não sei se tem que ser abetas que foram criadas... Eu não sei, eu não sei como é que funciona, mas eu sei que depois de um tempo elas param de atacar. Tá vendo? Elas não tão atacando, o normal seria elas atacarem aqui agora. Vou descer a escada aqui. E esse dióxido de carbono vai começar a descer. Até aqui, ó, tá... Parece que a radiação aqui tá pegando, hein. Ei, rapaz, olha aí. Ixi, Maria, como é que tá aqui? Perigo extremo. Olha isso! Eita pomba! Dá pra... Fazer umas brincadeiras aqui, não dá não? Tá, beleza. Aí é que eles vão construir esses blocos aqui. Né? E agora que eu vou abrir toda essa área aqui de cima aqui, todo o minério de urânio disponível, eles vão... Deixa eu até colocar aqui pra ativar a autocolheita, imperialidade 9. Não dá pra copiar, vou ter que fazer uma por uma. Que legal, muito bom, Clay. Ah, meu Deus, deixa eu ativar aqui uma por uma. Far, far. Como é que tá aqui de minério de urânio aqui, esses 63 quilos. Deve estar mais ou menos nessa média. Não, esse aqui não tem nada. Aqui não vai errado. Minha diabetes é 63 quilos. E essa aqui? 54, que susto. Você vai falar... Fez errada. E essa aqui, 54. Porque elas estão recebendo as entregas praticamente no mesmo tempo, né? O que tá acontecendo aqui que eles não estão trazendo aqui nada? Ah, estão dormindo, beleza. Ok, aqui é só isso, né? Pelo menos por enquanto. Aí eles vão tirar o urânio enriquecido ali. Eu posso começar a trazer esse urânio enriquecido já talvez aqui pra uma armazenagem aqui em cima. São umas duas armazenagens aqui. É, então. Na verdade eu vou pôr aqui fora. Porque... Eu não quero que o lixo radioativo derreta. Porque quando ele derrete, ele derrete soltando um monte de germes. Ele não derrete só virando líquido não, tá? Ele libera um monte de germes. Ó, tá vendo? Elas não estão atacando. Olha, Jana, mas você tá ruimzinha de construção, hein, fio? Você já foi melhor. Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. Ah, Jana. Pronto. O Michael. O Michael constrói aqui também. Aí, beleza. Vai, Jana. Dá esse boi pra você. Ah, tá vendo? Porque aí ele não tava entregando aqui, ó. Nessas outras... Aqui, ó. Mas conforme agora a gente vai liberando, essas abetas aqui, elas vão começar a pegar o urânio, o minério de urânio. É a melhor forma, tá? Porque aí você... Nossa, olha isso aqui, mano. Germes de radiação zero, né? Não tem. Elas só produzem radiação mesmo. Ó, o dióxido de carbono estourou uma bomba aqui, ó. Já espalha. Já era pra elas estarem dormindo? Não era? Ah, estão dormindo, ó. Tá vendo? Não é aquela acalmada. Só que elas vão... Elas vão chupar esse dióxido de carbono aqui de uma maneira... Olha como é que o dióxido de carbono tá diminuindo aqui, ó. Deixa só o jogo carregar aqui. Então, eu queria, na verdade, era fazer outra fiada em cima de ninho de abeta. Mas eu tô com medo do PC não aguentar o tranco, não. Eu vou dar uma segurada aqui. Acho que essa fileira aqui já é um bom teste já pra gente, tá? Eu acho que o PCzinho não vai aguentar o tranco, não. É porque vai ser muita abeta aqui. Eles não conseguem nem fazer o pet fighting pra desconstruir as coisas. E eles tão com doença da radiação, é isso? Level. Né? Porque eles não tão usando o traje de chumbo aqui. Esse traje aqui, ele não bloqueia. Ó, dose de radiação absorvida, ó. 2 e 1. Eles já tão com a doença, já, ó. Ah, não vai demorar pra eles desconstruir isso aqui tudo. Beleza, aqui tá ok. Aqui é... Pode deixar rolar, né? Depois a doença da radiação é a mesma coisa das outras doenças, né? Se você manter ele fora da radiação, tudo vai dar certo. As minhas baterias aqui, elas não tão dando conta, mano. Quer dizer, as baterias tão dando conta. O que não tá dando conta é a minha geração de energia. Então, tá cada vez mais perto aí a hora que eu vou sair dessa porcaria, dessa energia... Ahn... Adioativa. Eu mandei alguns pacotes pra lá. Esse aqui tá em Madária, esse aqui tá em Madária também. É. Só que agora que eu vou mudar esse aqui pra... Lojária. E vou aumentar o pacote. Ó, a gente pode clicar na refeição aqui. Ele mostra quanto tem, mas a gente não pode clicar pra compostar, né? Que seria pra tirar ele daqui de dentro, né? Ele não tem limpar a armazenagem. Então a gente fica obrigado, né? Ele dá 10 tiros. Ó, 10 tiros. Ele dá 4 tiros. Independente do peso. Então eu vou aumentar esse aqui pra 200 quilos agora. Vou tirar... Eles já tão produzindo comida lá o suficiente pra eles, né? Em Nojari. Então foi só pra testar mesmo. Já sabem que funciona. Então eu vou tirar essa entrada aqui, ó. Vou tirar essa entrada. E eu montei pra 200 quilos aqui o pacote. E vamos trazer aquele gás natural que eu falei que ia trazer no episódio passado. Com esse tubo aqui, ó. Na verdade é com esse tubo aqui, ó. Aí, beleza. Vou desconectar esse tubo. Na verdade eu não preciso desconectar, né? Só vou pegar um clears aqui. Não preciso esperar eles... Desconecta aqui. Desconecta aqui. Desconecta aqui. Só que esse aqui... Tá ligado lá embaixo ainda no filtro. Então eu tenho que... Descer mais. É mais ainda. É mais um... Aqui, ó. Tirar essa ponte. A ponte não existe mais. Alguém desconstrói essa ponte. E aí eu vou colocar uma ponte aqui. E na prioridade do gás natural. O que tá acontecendo aqui? Tem outra ponte aqui? O que é isso? Peraí. Quem dê melhor? Não, não tem outra ponte. Aí. Aqui, pegando a prioridade do gás natural. Certo? Porque ele tá produzindo agora aqui, ó. Uma plaquinha aqui, ó. Gás natural. Só pra deixar avisado. Não é nem uma placa. É um pedaço de pano, né? É um pano. Pior ainda. Olha lá. Gás natural vindo pra cá. Peraí que eu tenho uma saída aqui. Do que... Onde que é esse gás natural? Ah, tá. Tá filtrando gás natural aqui, né? É. Então tem dois pontos que eu trago gás natural. Beleza. Se eu fizer isso, talvez falte gás natural aqui pra mim. Mas eu tenho uma fumarola de gás natural lá em Madária. Eu tenho uma fumarola lá. Então seria interessante já começar a brincar com essa parte. O maior problema do rádio raio é que ele precisa estar relativamente perto do local aonde ele armazena. Olha, quanto oxigênio poluído aqui, pô. Ah, tá vindo da minha água poluída aqui embaixo. Eu consumo mais oxigênio assim, né? Tá ligado em alguma coisa? Tá ligado em nada, mano. Era onde tava a minha antiga fábrica, né? Sem problema. Isso aqui não vai me atrapalhar agora, não. Vou ver aqui os pacotes. Vou conectar aqui, Marcelo. Sua besta. Conecta aqui. Vamos dar uma olhadinha lá em Nojari enquanto isso. Enquanto o gás natural vai subindo lá. A gente tem uma entrega de gás natural que vai chegar direto aqui, né? Ó, aqui deu certo, ó. Tá tudo ok. Esse gerador aqui, eu já não preciso mais fazer entrega nenhuma nele. Então eu vou desconectar ele. Beleza. E esse daqui, cadê? Esse daqui, eu vou ter que subir ele, ó. Então, eu vou desmontar ele primeiro. Como eu falei, eu preciso pôr um bloco aqui. Vai ser o bloco que vai descer o... Subir assim. Tirar esse bloco daqui. Vamos colocar a prioridade alta aqui. E aqui eu preciso colocar o fogão em cima. Como é que eu vou controlar essa quantidade de comida que eu vou jogar pra essa árvore? Eu posso fechar a porta que leva a comida pra lá. E aí ela já vai começar a pingar resina. Então seria interessante eu já fechar aqui o... Essa aqui não é estrutura? Ponta. 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 Ponta isso aqui também. Aqui não tem como eu vou deixar. Eu vou armazenar aqui. Um pouco mais pra baixo, na verdade. Eu vou armazenar aqui assim. Que aí eu consigo acessar. Ela vai pingar aqui, ó. Ela vai pingar. Eu consigo fechar aqui, ó. Não precisa. Eu deixo assim. Aqui eu tiro. Tem três espaços desse lado. E desse lado tem dois. Construir essa escada aqui. Então o bloco aqui. Vai ficar igual. Estou fazendo só pra ficar igual mesmo, tá? E aí eu posso colocar uma bomba de cada lado aqui. Uma mini bomba. Não vai pingar tanto assim. Ele pinga dos dois lados. Acho que é a mesma quantidade. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que ele pinga dos dois lados a mesma quantidade. Descansando. O cara mete uma sub-10. Esse cara... Descansando tranquilamente. Não é aqui. A Dária. Como é que está a situação? Oxi, Maria. Deram um estrago aqui. Ó. O dióxido de carbono que estava aqui. Já foi, né? Já foi. Vamos explodir mais uma bomba de dióxido de carbono aqui. Só abrir esse bloco aqui. E abrir esse bloco aqui, ó. Na verdade, abrir esse bloco aqui. E aí eu vou deixar o dióxido de carbono ser deletado aí por elas aí. Por motivo nenhum. Só pra deixar deletar mesmo, tá? Nenhum motivo em especial, não. Abrir aqui. E abrir aqui. A quantidade de radiação que elas produzem é bem alta. Fazer um ninho diabeta no espaço dá pra fazer. Elas nascem... Eu não sei se elas nascem com a temperatura do casulo. É importante saber essa informação. Porque a gente saberia que elas não estão morrendo. Né? Porque aí daria pra fazer no espaço o ninho diabeta. Elas produzem uma quantidade de radiação, né? É perigosa, né? Perigosa. Agora elas estão mais espalhadas, né? Porque elas estão entregando... O minério de urânio. Lembrando que elas pegam um quilo, né? Com o minério de urânio não escavado. Mano, deve ter muito urânio enriquecido aqui dentro. Falei? Olha. 722 quilos. Elas pegam um quilo só quando o minério de urânio não está escavado. E quando o minério de urânio está escavado, elas pegam 10 quilos. Qual que é a diferença de um posto? A diferença é que quando você escava, você perde metade do material. Então, deixar as abetas pegar o minério de urânio cru, né? Sem ser escavado, né? Direto da... In natura, né? Direto da natureza. É bem melhor. É igual o gelo, né? É melhor você deixar o gelo derreter sozinho do que você escavar e levar ele pra algum lugar pra derreter. Você vai perder metade da massa dele. Lembrando que eu estou passando essas informações baseadas no fato de você não estar usando o mod do Super Miner. Se você não está usando o mod do Super Miner, essa informação é relevante pra você. Talvez eu não use mais o mod do Super Miner, tá? Talvez eu não use mais esse mod nas minhas séries. Eita, mijara aqui. Beleza. Tem caminha ali, caso dê problema. Vamos aumentar essa prioridade aqui. Ok. Eu comecei a pôr lá embaixo pra tirar, mas eu não sei se foi todas. A gente não pode copiar as configurações. Aí não dá pra copiar. Tem que ativar um por um mesmo. Não tem jeito. Porra, Cleia ajuda a nós, mano. Tem várias estruturas que tem esse problema, tá? De você querer copiar uma configuração. Ou copiar, por exemplo, um esvaziamento de armazenagem. Tá aqui devagarzinho. Devagarzinho eu vou ativando. E aí depois... Depois eu volto aqui depois em off pra ativar o resto. Vou ativar pelo menos essas daqui, ó. Eu esqueci de pôr prioridade 9, sub 9 também. Agora já foi. Pôr essa água aqui e vai me zoar, né? Ou não? Não. É... Onde é que eu tava mexendo? Lá em Nojaya. Aí. Vou tirar esse bloco aqui agora. Vai voltar a fabricar cogumelo frito. Cocado. E só por enquanto, né? Sub 9. Tirar esse bloco aqui. Nem conseguiram chegar aqui. Aí. Aqui. Fecha aqui. Desconstrói aqui. Aqui não é a forma final, tá? Eu tô só... Tentando determinar aqui uma maneira aqui. Colocar uma escadinha aqui. Então... Vou descer aqui. Vou tirar esse bloco e trocar por um normal mesmo, porque senão vai ficar estranho. Aí. Eu preciso começar a me preocupar com a água, tá? Um asteroide principal aqui. De fato, começar a me preocupar com a água. Tá? Já. Não que eu não tenha, tá? Eu tenho. Ó aqui, ó. Isso aqui é só de água salgada aqui, meu amigo. Deixa eu ver quanto eu tenho aqui de água salgada. Por bloco aqui, eu tenho na média aqui umas 20 toneladas. Tá baixando ali. Deixa eu ver embaixo. 14. Aqui. Tá subindo agora, né? Mas pelo visto é mais ou menos entre 20... Entre 15 e 18, né? 14 aqui. Aqui vai ficar pulando igual maluco. 40... Eu não sei. Não dá pra saber quanto tem aqui, não. Faço a mínima ideia de quanto. Opa, deu ruim. Ah, tá. É na árvore. Cadê, Gabriel? Mano, sério isso? Tô, besta. Aí, beleza. Esse trilho que tá aqui, ele vai ter que sair, né? Olha, Gabriel, você zoou o barraco, hein, mano? O cara tá apanhando. Eu gosto de apanhar, né? Você viu? Ele ficou olhando a árvore e batendo nele. Vou tirar esse bloco aqui e colocar uma escada. Tá legalzinho. Vou colocar essa água aqui. Essa água aqui também. Tirar esse material. Desconstruir essas coisas aqui. Eles alcançam, né? 1, 2, 3... Não, não alcança. Não tem problema. Ó, esse trilho aqui eu vou ter que tirar, porque ele tá passando bem em cima de onde eu vou precisar trabalhar. Tem que ser de amálguma de ouro, né? Dá pra ele me atrapalhar o mínimo possível. Seria interessante... Eu posso usar esse mesmo trilho que tá aqui, então eu vou desconstruir esses trilhos aqui. Até esse ponto aqui, ó. Esses trilhos. Aí eu vou puxar esse trilho pra cá. E aí ele vai entrar aqui, ó. E a saída vai ser aqui. Certo? Porque esse trilho aqui... Ele vai vir pra cá. Só que eu não posso soltar isso aqui aqui ainda, né? Se eu soltar aqui, dá ruim. Então... Ó, eu tô no ciclo 556. Eu tô na velocidade mais rápida do jogo, né? Sem ser a velocidade de debug. E o jogo tá rodando bem. Aí eu já tô com vários asteroides aí descobertos, aí totalmente descobertos, né? Fedudo totalmente. Madária praticamente inteiro, né? Tem um pedacinho aqui, mas não faz muita diferença. Tuleu também, totalmente descoberto, né? Nojária, totalmente descoberto, né? Aguela e o Gazeirão não estão totalmente descobertos, mas eu já tenho acesso a eles. Né? Acesso visual. Tá? E o jogo tá rodando bem. Tá? Tá rodando bem. Então, né? A gente tem que ser honesto, né? Quando é pra falar, fala. Só que aqui agora... Deixa eu ver o que que tá acontecendo. Essa água aqui, ela não tá indo mais pra lugar nenhum. Mas ela deveria... Tá começando a ser filtrada, né? Deveria começar a ser filtrada essa água aqui direto aqui, ó. Esses dois caras aqui, ó. Então, eu acho que não seria uma má ideia puxar um cano aqui pra, pelo menos, ir alternando. Pelo menos, ir alternando um pouco de água pra eu não ficar gastando toda a minha água, tá? Fora essa quantidade de água que eu tenho aqui, armazenada aqui, eu tenho mais essa aqui também, né? E deve ser mais ou menos a mesma coisa ali, ó. Tá vendo? Então, tipo, eu tenho água, mas ela não tá sendo 100% utilizada da maneira correta. Aqui tá bonito, hein? Tem que jogar umas abetas aqui, só que a temperatura não vai permitir, não. Então, água eu tenho. Baseado nesse fato da água, talvez seja interessante já começar a pensar e ir pro Aguela, né? Aguela, né? Tem um acento ali. Pra ir... Pra vir pra cá, ó. Talvez já seja a hora já de começar a movimentar as coisas nesse sentido. Vamos ver lá em Madari aqui se eles construíram os armazenadores. Ó, eu vou trazer pra cá o lixo, tá? Pra ficar no vácuo, pra ele não trocar a temperatura. Quanto der, vocês põem aí. Tá? E nesse outro aqui eu vou trazer o... Acho que é fabricado, né? Material fabricado. Aqui, ó. Urano enriquecido. Trazer pra cá. Perfeito. Já tem onde botar os dois. Né? Eles estão com a... Não, a Jana já não tá mais. Mas o Michael deve estar quase passando a doença da radiação. Ih, rapaz, ainda tem 200 ainda. Mas acho que ele não tá mais doente não, né? Tá sim. Mas tá leve. Tá leve. E a Jana tá de boa. Ela já não tá mais com a doença da radiação, não. Isso aí aconteceu porque eles ficaram muito tempo lá embaixo, né? Desconstruindo as coisas. Ó, aquela bomba de bióxido de carbono que eu soltei aqui já foi. Já foi, já. Já não tem mais. Os picantes estão cheios de trabalho aqui, hein? Top. E aí? Boa. Largou o bagulho no meio do caminho, Michael? Sabe o que seria legal? Talvez um robozinho limpando o chão, né? E aí tirando automaticamente daqui essas coisas. Deixa eu ver aqui. Tenho... 3.800 kg de amálguma de ouro. Até parece, né? Ah, essa foi boa. Amálguma de ouro desse asteroide aqui, meu amigo. Eu jogo no lixo. Fui pra escavar aqui. Olha isso aqui. Você tá de sacanagem comigo. Escava aqui. Escava dois aqui. Escava mais dois aqui. Escava mais dois aqui. Mais um, na verdade, né? Se eu conseguir pegar os quatro de altura aqui. Opa! Tá de sacanagem que eu não tenho amálguma de ouro aqui. Isso aqui é amálguma de ouro pra dar com pau, meu. Vamos começar a mandar essa amálguma de ouro lá pro asteroide principal. Vai ser bonito. Olha, tá pegando já o material. Mas eu acho melhor focar na escavação, né? E trocar isso aqui pra... Pra automatizar essa parada. O meu maior problema ali é que a gente não consegue determinar pro robô o que ele pega, né? Ele pega tudo que tá no chão. Esse é o maior problema. Então, precisaria de duas automações. Uma pra tirar o material que não é o radioativo e o... Radioativo não, né? O lixo radioativo e o... E o minério enriquecido, né? E soltar pra outro lugar. Né? Porque senão vai... Vai estraçalhar o meu sistema. Tem muito gelo aqui embaixo. A gente pode manter esse gelo aqui. Eu tiraria ele do alcance dos robôs. Ele é basicamente isso que eu faria. Então, acho que vale a pena, sim. Um robôzinho aqui na ponta. Na ponta ele cabe um só não, né? O certo seria vários. Mas como eles vão pegar muito material... Eu acho que eu tenho que tirar esse aqui, ó. Tenho que tirar esse cara daqui. E meter dois robôzinhos aqui, ó. Acho que é isso que eu tenho que fazer. Dois ou três, né? A estaçãozinha limpa, limpa. Ela gasta 240. Pode ser de alumínio. Teria uma aqui e uma aqui, ó. Só que se eu tirar esse cara daqui, não vai adiantar nada. Porque automaticamente vai construir outro na sequência. Porque a quantidade de abeta que tem aqui no chão... É, mas o bicho aqui mesmo é o robôzinho, viu? É o robôzinho que ele vai coletar automaticamente. E a gente vai tirar isso aqui com a automação. Vou tentar uma vez. Só pra ver o quão rápido as abetinhas vão construir o outro ali, ó. Atacar. Abilidade 10. Sub-10. Tem 165 quilos de minério de urânio dentro dela. Tá fabricando. Se eu colocar pra construir, eu acho que a... A Betinha, ela faz igual o... Vou pausar aqui. Acho que ela faz igual o Pipe. Eu acho que ela não... Não tenta colocar. Vamos ver. Alô? Lebra? E aí? Ah, orra! Tu é feito retardado. Estação limpa-limpa. Uma aqui. E uma aqui. Eu acho que fazendo assim, eu acho que as abetas já não vão zoar meu esquema mais. Ó, já começou a liberar ali. Então, eu já posso começar a pensar na parte logística já. Tirar isso aqui. Se eu fizer assim de uma vez, ó. Ele não troca o material, né? Se chegar a zero, eu acho que ele não troca o material. É, ele não troca. Perfeito. Isso vai subir por aqui. Vai passar aqui. Por enquanto, vai jogar no chão. Não, eu não posso jogar no chão, sabe por quê? Não, eu até posso, mas eu tenho que trocar por um bloco adiabático. Coloca aqui. E troca aqui por um bloco adiabático. Um pouco mais difícil do que eu pensei em fazer isso aqui, mas vai dar pra fazer. Tá tranquilo. Material eu tenho. Já estão abrindo aqui. Deixa eu até tirar esse bloquinho aqui. E esse bloquinho aqui. Que aí ele consegue escavar essa parte aqui de cima. Bastante terra, né? Nesse asteroide. Bastante tudo, né? Esse asteroide aqui, o asteroide radioativo. Ele é pra repor, né? O que fica faltando no asteroide principal. Ó, beleza, ó. Ok. Vamos trazer energia pra cá. Eu não sei se eu fiz os cabos de alta tensão. Mas... Os cabos de alta tensão não. Os cabos condutivos. Mas eu preciso fazer metal refinado. Não, eu tenho... Você é louco. Preciso... Oxe, eu tenho 29 toneladas de... Aqui, ó. Tá maluco, Marcelo? Vai ter energia até lá. O cara com 20, 30 toneladas de alumínio. Tá de brincadeira, Marcelo? E assim. E aí, aqui... O que vai acontecer? Vai ter um autocoletor aqui. Assim. Esse autocoletor, ele vai pegar... Tudo. Eu ia trabalhar até com mais de um, né? Não ia machucar, não. É que teria que ter outro trilho. É, não adianta. Não adianta. É besteira colocar mais de um autocoletor. Porque aí precisaria de outro trilho. Esse sistema também que carrega o... O material, ele é bem ruimzinho ainda no jogo. Ele é de uma época que as coisas eram diferentes no jogo. E tipo, ficou estagnado esses trilhos aqui. Então, eu acho que o mínimo que deveria ser o pacote do trilho, pelo menos 100 quilos. Pelo menos 100 quilos, tá? Pacotes de 20 quilos não dá. Pacotes de 20 quilos realmente é bem ruim. Aí eu posso trocar tudo isso aqui já pra cabo de 2K. Tá tudo pra cabo de 2K. E depois é só quebrar o excedente aqui. Mais aqui que eu tenho que ligar o cara aqui. Ligar esses caras aqui. Esse fio aqui não precisa. Depois que estiver tudo pronto o fio aqui condutivo, aí eu só... Conecto aqui nessa bateria. Conecta. Vai nas solares. Vou deixar, né? Assim. Ah, é. Tem o ponto aqui que eu coloquei. Porra, eu tô ligando as geladeiras aqui. Eu tô gastando energia à toa aqui, mano. Besta que eu sou. Conecta esses dois aqui, mano. Boa. Beleza. Ok. Tudo pronto. Tudo esquematizado, né? É só deixar eles construírem aí agora. E eu preciso filtrar. Né? Isso aqui. Então, só o que vai subir... É lixo. E... Na verdade, eu posso subir... Colocar tudo lá pra cima, né? Não tem problema levar esse gelo lá pra cima também. Deixa assim. Deixa assim. Porque, de qualquer maneira, se eu for começar a enviar material pro primeiro asteroide, eu posso enviar gelo também. Já que já tá escavado, não tem problema. Eu só quero que acelere a construção desse bloco aqui pra que o lixo radioativo não encoste nessa área aqui, ó. Tá? Porque se ele derreter aqui, vai dar muito ruim. Então, aqui vai mais um autocoletor pra colocar as coisas aqui dentro. Ele teve... É, pode ser de aço. Beleza. Aqui tem trabalho agora, hein? Aqui tem trabalho. Com essa quantidade de vapor, eu consigo voltar? Dois blocos. Eu consigo voltar pro primeiro asteroide. Com essa quantidade de vapor aqui. Pra que que eu voltaria lá? Eu voltaria pra pegar... Hum... Isso aí? O que que é que eu voltaria pra pegar? Eu vou... Não, eu iria levar, né? Eu tenho que levar pra lá o material. E aí ele volta com... É. Eu vou levar o material, a primeira carga. Então, eu vou trocar o telescópio aqui. Por... Pelo módulo de carga orbital. Porque na próxima atualização já... E com certeza já vai ter acontecido quando esse episódio for ao ar. As alas de carga vão estar carregando... Mais produto. Na verdade, eu tenho que tirar esse módulo cartográfico, né? Tem que tirar ele fora. Eu já não vou mais usar ele. É, por enquanto é só tirar ele fora. Né? Eu levo as coisas dentro da cápsula. Sem problema. É que aí vai ficar... O problema vai ser a atmosfera dentro da cápsula, né? Tem que manter gelado lá. Mas beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Estão fazendo um bom trabalho aí. Estão se virando. Deixar eles construírem tudo isso aqui. Por enquanto tá dando certo, né? Eu tô conseguindo... É... Minerar e... Tá automático aqui, né? Tá automático. Lembrando também que esse minério de urânio, por enquanto, não tem outra forma de você obter ele no jogo. Então, pelo menos por enquanto, toma cuidado com a maneira que você vai gastar ele. Né? Então, por isso que eu tô evitando escavar ele o máximo possível. Mas, beleza. Vamos lá. Vamos ver até onde vai, né? Tá pra ver outra atualização aí. Mas vai ser a da parte dos foguetes aqui. De como vai funcionar, né? As viagens interplanetárias. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! 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 Falou!